Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Endesilva. Olha ele aí de novo, Steve Jobs. É, em 250 frases. Aqui eles pegaram as 250 mais conhecidas frases que o Steve Jobs falava no seu decorrer do dia, do mês, do ano. Então eles colocaram aqui nesse pequeno livro 250 frases do Steve Jobs. Muito bacana esse livrinho também. Eu li todo ele também, umas frases muito legais para quem é empreendedor. Eu sou empreendedor, desde muito novo eu sou empreendedor, hoje eu tenho um mercado e às vezes eu trabalho com outras coisas. Então, para quem tem comércio, mercado, quem trabalha com qualquer tipo de vendas, qualquer empresa, é importante, interessante ler as coisas de Steve Jobs, porque você passa a ter ousadia, você passa a ter coragem de investir, coragem de brigar, coragem de lutar por aquilo que você quer, porque você está lendo de quem realmente venceu. Você está conhecendo a história de uma pessoa que realmente venceu, fez de uma empresa de garagem tornar-se a empresa mais valiosa do planeta. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Tem o Google, tem o Facebook e tal, mas a Apple ainda é. Não sei se será daqui uns anos, mas ele a fez a empresa mais valiosa do mundo, imagina só. Então, é bacana. Está aqui, Steve Jobs em 250 frases. É um livrinho bacana para você ter, para você ler nos momentos que você estiver viajando no ônibus, aqui em São Paulo mesmo, senta no ônibus e viaja e tal, vai ler uma frasezinha do Steve. Deixa eu ver o que o Steve falou aqui, qual era a frase bacana dele, aí você pega aqui e lê. Aí você pega aqui também e lê. Então, você vai lendo algumas frases bacanas, frases inspiradoras e motivacional. São frases legais para você ler, para você melhorar o seu dia. De repente, você está em dúvida se toma decisão ou não com respeito a determinadas coisas no seu negócio, na sua profissão. E aí, basta uma frase que a gente vê, que a gente lê ou que a gente escuta de alguém para nós tomarmos uma atitude. Então, eu aconselho a você a comprar esse livro. Eu nem sei mais que valor que está, quanto eu paguei, mas eu tenho ele. De vez em quando, eu gosto de consultar algumas frases aqui bacanas para mim tomar certas atitudes. Opa! O Steve, ele falou isso e isso e deu certo para ele. Então, eu vou tentar seguir essa frase aqui e acabo tentando. E aí, é bacana, pessoal. Está aí mais um livro do Steve Jobs, está certo? Então, aguarda aí que já já entra o segundo ou terceiro vídeo do Steve Jobs falando de mais um livro dele. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Você gosta ou não gosta do Steve, embora ele já morreu. Você gosta ou não gosta da Apple e daí por diante. Uns falam Apli, mas é Apple. Então, faz o seguinte, comenta, se inscreva, compartilhe o vídeo, galera. Vamos que vamos, xeré bebê, xeré escodó, vamos empurrando com a barriga. E aí, vamos, xeré bebê, xeré bebê, xeré bebê.